Fala galera, beleza? Rouprafe aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG Mobile aqui no canal. Sim, PUBG Mobile, eu estava hoje vasculhando, estava limpando na verdade o meu HD. Eu tenho um HD de 1TB, pra quem não sabe, só com vídeos meus. E muitos dos vídeos que eu gravo eu não posto, mas fica lá esquecido ali naquela biblioteca, criando poeira, né? E eu excluindo os vídeos, sempre dou uma analisada antes. E achei essa play aqui, onde eu tinha um mês de PUBG Mobile praticamente. Um mês de tela, tá? Eu sou um novo jogador de Mobile, eu tinha ali menos de um mês. E foi uma play boa, né? Uma play boa que assim, eu assistindo hoje esse vídeo, quando eu fui editá-lo, eu não imaginaria conseguir fazer isso hoje, né? Com praticamente aí 5, 6 meses de tela, fazendo isso no PUBG News 8. Porque eu acho que, essa é a minha opinião, tá? Não estou querendo treta nem polêmica, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu acho muito mais fácil você fazer o que eu fiz, jogar um solo versus squad, no PUBG Mobile, do que propriamente no PUBG News 8. Eu não sei o porquê. Coloca nos comentários aí, quais são as maiores diferenças de um jogo e do outro. Eu acho realmente mais fácil o PUBG Mobile. Porém, né? Eu quero saber a opinião de vocês. Peço que você não se esqueça do like, o like de vocês é importante. Se inscreva no canal e se você quiser mais conteúdos de PUBG Mobile, coloca nos comentários aí que eu posso estar gravando para vocês. Demorou? Vem comigo para o vídeo. Se vai ou não jogar o PUBG Mobile. E galera, é possível você conseguir jogar, se adaptar e gostar, como eu estou gostando muito de gerar esse conteúdo mobile. Então faz o seguinte, daqui para frente eu vou soltar algumas gameplays, para que vocês possam ver a minha evolução, né? E para provar para você que é possível, você que nunca jogou em tela, você que não se adapta, dá para se adaptar, dá para jogar, sim. Demorou? Então faz o seguinte, deixa o likezão, se inscreva no canal aí, caso você não seja inscrito, porque daqui para frente eu vou te provar, vou te mostrar que todo mundo tem capacidade de jogar qualquer tipo de game em tela também. Você vai sair dessa zona de conforto por um momento, né? Porém, isso vai ser bem legal e você vai ter um excelente jogo em mãos, que é o PUBG Mobile e também, mais para frente aí, quando sair, né? O PUBG New Stage. Demorou? Vem comigo para o vídeo. Não. Você morreu em pé, amigo. Esse spray aqui de Beyreel. Nossa, a Beyreel, você viu, né? A Beyreel é um cavalo indomado, viu? Deu mole. Pinhoca aqui, porque aqui não tem grama, né? Beleza, puxamos um pezinho. Tem mais ali para a gente puxar um pé? Vou puxar um pezinho aqui, ó. Vou puxar um perro, cara. A parada é sempre cercar com o adversário. Eita, cara, hein? Sabia que tinha escutado mais um cara, mano. Eu escutei, maluco. O maluco está de full berril, mané. Está com dor de berril, vana. Vamos seguir com essa escarela aqui, que ela está correspondendo às expectativas, hein? E essa MP5 aqui, se apertar para pertinho, a gente saca ela. Eu espero que no PUBG New State ele não tenha esse autocontrole, né? De recolho. Fez mais instável essa mira. Agora estamos com o David. Pô, estou feliz, cara. Bastante player no solo, hein? Isso é maneiro. Tudo bem, que só tem Karakim e Livik, né? Mas, pô, maneiro. Está maneiro, está gostoso de jogar. É ele ainda, mano. Achamos a nossa presa, galera. Vamos se aproximar dele igual um... Igual um tigre. Sem ele dar conta. A gente vral nele. Aí, eu garotiei, hein? É o garotiei, rapaziada. Mas ele está... Ele está... Está miado. Está com a mira boa. Tá. 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 Aí, trollou, 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 trollou. Como é, irmão? Rolou. Rolou. Olha, está de AW. Uh! Rapaziada. A velha técnica milenar de sair correndo sempre funciona. Aquela técnica milenar que nunca falha. Porém, tem que fazer bem feito. Senão, você perde o candango de vista. Como eu perdi agora, ó. Babou. Onde é que esse maluco foi agora? Será que ele fez o reverso? Será que ele foi para o outro lado também? Foi a mesma coisa do que eu? Não. Ele está chegando aqui na boca do leão, ó. Ele está na boca do leão, ó. É, molecada. O maluco entrou em choque. Estava sem vida nenhuma, né? Ele foi altamente baitado. Mas é isso aí, molecada. Se você gostou e curtiu esse videozinho aí, deixa o likezão. Se inscreva no canal, caso você não esteja inscrito. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem bem aí. Até a próxima. Valeu. Falou. Até mais. Fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri